Gente bonita, gente do meu coração, eu cheguei, mais um vídeo pra você, gente Hoje vamos fazer um bolo de leite mole Leite mole pra você, sinta e dedo a rua da feira e um abraço Meu amigo Juliana, um abraço, seu filho também Gente, eu cheguei pra fazer mais um vídeo de um bolo de leite mole Eita, que delícia, gente Dona mocinha, vamos lá, minha mãe, minha irmã, Josiane Vamos lá, bolo de leite mole, o que é bolo assim, ó Gente, é prático e fácil, vamos usar manteiga Vamos usar ovos, depois eu vou explicando a vocês E vamos usar leite e trigo, a tintinha de sal, a tintinha de sal Vamos lá pra receita Gente, é muito fácil porque é tudo no liquidificador Se você não tiver liquidificador, você bota no abasso e a faim, é tudo em Bolo de leite mole, vamos lá E açúcar, gente, me lembrei do açúcar Gente, vamos lá, primeira coisa, o que é que você vai fazer, Fernando Fox, coisa do Nordeste Gente, eu vou, pera, deixa eu baixar mais aqui, gente Ó, pronto Gente, eu vou colocar, tá certo Eu vou colocar três ovos Essa é a casca, viu, deixa eu acordar ele Acordou Gente, três ovos, certo A casca caiu dentro Três ovos É tudo no liquidificador, gente É muito fácil, prático Aquele bolo de leite mole, bolo de rua Que nós comemos no banco Aqueles bancos de feira que às vezes vende Aqueles, tá certo Gente, eu coloquei três ovos, mas eu vou colocar mais um, tá certo Um ovo Gente, é quatro ovos, tá certo Não é três, é quatro Eu me compliquei Quatro ovos no oigo, ele é finificador Tá certo Agora, gente, vamos colocar uma pintadinha de sal Uma pintadinha de sal Gente, se você quiser botar leite condensado Pode botar Só é diminuir o açúcar, tá certo Ó, é Vamos botar agora, gente, o que É, duas colheres de margarina Manteiga, margarina Como aqui não tem manteiga, eu vou dar margarina Duas colheres Tá certo Tá certo Duas colheres de manteiga, margarina Dá no mesmo Agora, Fernando Fox, coisa do Nordeste O que é que tu vai botar aí Eu vou botar agora, gente É Ó, gente, você bota duas xícaras de açúcar, tá certo Duas xícaras de açúcar É Porque eu não vou botar muito açúcar, não, gente Tá certo Porque eu não gosto de bolo muito doce, não Tá certo Eu botei um copo descartado só De açúcar Mas você pode botar mais, tá certo Porque Eu não gosto de bolo muito doce, gente Tá bom Agora, gente, eu botei Botei o ovo Uma pintada de sal O açúcar Duas colheres de margarina Tá certo E agora, gente, o que é que eu vou fazer Vou mexer um pouquinho, gente Pra ficar mais mole, né Ficar mais fácil de bater E agora, Fernando Fox, coisa do Nordeste O que é que você vai fazer Vamos lá, gente Deixa eu ver aqui Ó Gente, o trigo é sem fermento, viu? Cuidado Trigo é sem fermento Não faça com fermento, tá certo Não faça com fermento É sem fermento Gente, agora eu rebati um pouco Agora eu vou pegar, gente O que é que tu vai pegar, Fernando Fox, coisa do Nordeste Vou pegar o leite, gente Um litro de leite, tá certo Ó Um litro de leite Já está medido Vou botar a metade no liquidificador Tá certo E agora, Fernando Fox Tá aqui, 600 gramas de trigo, gente Ó Vou botar a metade Pra ir batendo Pra não ficar Muito pesado o liquidificador Tá certo Botei metade Vou limpar o liquidificador É muito fácil, gente Esse bolo Pega no Fox Quando é que não acontece Eu já passei, gente Olha Já passei manteiga Na forma Se você não tiver manteiga Passa óleo Eu já botei Um pouco de trigo Ó É muito fácil, gente É prático demais Tá certo Vou botando o trigo devagar O restinho do trigo Pronto, gente Coloquei, ó 600 gramas de trigo Já está tudo No liquidificador, gente Tá certo O forno Já está aquecido Faz 15 minutos Que eu liguei o fogo Tá certo O forno Tá quente É muito prático, gente Gente, agora vou botar o resto do leite Botei o resto do leite, gente Que é um litro, né É muito prático, gente Fácil Olha Gente Bati, ó Ó, gente Vou botar aqui bem pertinho Pra você ver Tá certo Olha como vai ficar Gente, não vai ficar muito É É Ficou assim Ó, gente É É bolo de leite É assim mesmo, gente Bolo de leite mole Tá certo Olha Bolo De leite mole É assim mesmo Ó Tá certo Aquele bolo Molinho Tá certo Molhadinho Bolo de leite mole É assim mesmo, gente Tá certo Ó Botei na forma Tá certo Ó, gente Ele vai ficar no forno Eu acho Eu vou Depois eu trago pra você Quanto de leite Ele ficou Tá certo Mas é mais ou menos Uma hora E vinte minutos No forno Dependendo do seu forno Tá certo Agora Eu vou botar no forno Ó O procedimento é esse Ó Se você quiser Quiser botar Se você quiser botar, gente Leite condensado Leite moça Pode botar, viu Eu não boto Porque fica muito doce Eu não gosto de bolo Muito doce, gente Ó Pronto Agora É só esperar, gente Vamos esperar E vamos mostrar O resultado Pra você Do bolo Como ficou Tá quase terminando Só mais um pouquinho Gente linda Ficou tudo escuro, gente Porque o celular Ficou ligado E agora Vai ficar assim mesmo, gente Tá certo Vou tirar o bolo Do fogo, gente Ok Vou tirar o bolo Do fogo Ó o pano Deixa eu pegar o pano Ó, gente Ficou escuro, gente Mas não tem problema, não Dá pra vocês ver, gente Vamos tirar o bolo Do fogo Fernando Fox Coisa do Nordeste Quantos minutos ficou Ó, gente Ficou escuro O celular Mas vou gravar assim mesmo No final Ó Ficou, gente 20 É 1 hora e 20 minutos Tá certo Porque foi no meu forno Eu não sei no seu, né Peraí que tá ficando Escuro Aí Peraí, gente Vou desenformar agora, gente Olha que lindo Ficou Tá certo Ficou